Amanhã tem um novo episódio da nossa série Cristabel, Sol e Sonhos. Essa super produção que mostra a jornada de uma jovem que sonha em se tornar bailarina. E que lugar melhor para realizar esse sonho que não aqui em Joinville, a capital da dança. Além da série ter sido rodada e ambientada aqui na cidade, grande parte do elenco também é daqui. E uma das responsáveis por esse trabalho de seleção e preparação de elenco é a atriz e mentora artística Fernanda Moreira. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, eu que agradeço, que é um prazer estar aqui. Nossa, você falando isso até me arrepiou. Ai, saber que a gente pode escalar um grande elenco de Joinville. Nossa, foi um prazer, fiquei arrepiada se escutar você falar. Eu imagino a choradeira, a emoção no primeiro episódio, sábado passado. Foi mesmo. Porque assim, você já trabalha há muitos anos, há décadas com preparação para teatro, para vídeo. Mas agora, ter oportunidade de colocar esse povo, esse pessoal aqui em Joinville para trabalhar é diferente, né? Com certeza. Até porque você poder oportunizar o aluno, o ator que está estudando, que se envolve nessas iniciativas locais. Nossa, é super prazeroso. E outra, você consegue ter uma perspectiva profissional do que é possível fazer na sua própria cidade. Então foi muito emocionante. Realmente uma choradeira, o pessoal me ligando. Alguns vão entrar ainda, então estamos naquela expectativa. Mas é sempre prazeroso e acho que acima de tudo você olhar para o teu espaço de trabalho, para a tua cidade. Não importa onde você mora, mas se você tem vontade de atuar, encontra um espacinho que é super possível. E nós demos essa oportunidade. E é interessante porque você tem um sonho e você encontra uma outra pessoa que tem um sonho diferente. Mas os dois podem se realizar. Ah, Cris Tabel sonha em ser bailarina. E essas pessoas, esses atores e atrizes que você vê aí na tela, são bastidores, né? Fotos do pessoal. Isso, eu e Cris Tabel. É, todos na preparação para a Cris Tabel. Muitos escolhidos pela Fernanda, né? Porque fazem já aula com ela, então tu já tinha indicação. Inclusive, a própria Fernanda tatuando, né? Tô, é. Tô eu ali, ó, de profibia. Tô eu ali de profibia. Tô ali nos bastidores, né? Acompanhando os alunos e os atores que estavam em cena. Ó, muitos ali. A Giza, essa menina que tá fazendo a claquete ali comigo. Ela também é aluna, também é atriz que eu já coloquei em outros trabalhos. Então, olhar é muito gostoso. Agora tem uma veterana no elenco que aparece logo na primeira cena, que é a senhora que faz as cucas que a Cris Tabel vende. Olha, ela aparece ali, ó. Ela tá ali, ó, Dona Tita. Quem que é a Dona Tita, Fernanda? Ah, Dona Tita é uma escalação especial. Não fui eu que escalei pra deixar claro, dizendo, né? A Dona Tita tá aí nesse lindo sorriso. A Dona Tita é minha mãe. Olha só. E é atriz também. É atriz também. Já o quarto trabalho em audiovisual que ela tá fazendo. Terceiro, inclusive, com os mesmos diretores. Então, foi uma escalação deles. Então, Dona Tita, que no caso é minha mãe, e eu, Beatriz, fomos uma escalação da própria direção, do Fábio e do Anderson. E é maravilhoso ver ela em cena, né? Porque nós estamos fazendo no mesmo espaço de trabalho. A gente não se encontra, porque são núcleos diferentes. Mas é muito legal de ver, porque minha mãe foi a pessoa que me incentivou a estar na arte. Foi ela que pagou a minha escola de teatro. Foi ela que me falou, vai embora pro Rio de Janeiro estudar. Então, todo esse movimento que eu tive de suporte pra me tornar quem eu sou, tanto como produtora de elenco, como mentora de audiovisual ou a própria atriz, foi uma iniciativa da minha mãe. E depois, anos depois, a minha mãe passou a ser escalada por mim ou trabalhada por mim em outros trabalhos. E eu gosto sempre de fazer esse paralelo com o fato, com o local. Por exemplo, a gente tá falando de Cristabel, que é um produto nosso, que a gente quer divulgar, quer que o pessoal aí de casa assista, mas ao mesmo tempo reforçar essa questão da realização de sonhos. Sim. Porque, às vezes, a criança, o adolescente tem um sonho e o pai não acredita, mas por medo que ele vá se frustrar, que não vai ter mercado de trabalho, a gente sabe que é uma preocupação legítima, só que fica ali dentro da pessoa. Às vezes, ela vai pra uma área totalmente diferente, porque não teve oportunidade de se expressar, né? E aí, às vezes, depois de adulto, tem que fazer aula de teatro pra conseguir se libertar, né? É verdade, acontece muito, viu? Kel, por mais que a gente ache que pode não ser a profissão do sonho dos pais, a própria Cristabel, né? Ela tem, vocês vão ver, ainda tem tanta coisa pra acontecer na série, muito legal, mas ela tem esse impasse da família. Eu não vivi isso como atriz na minha vida, mas muitas pessoas passam isso na dança e na arte de forma geral, na música, né? Mas acho que vale a pena apoiar, porque com certeza você vai ser um adulto muito melhor e muito mais representativo na sociedade do que qualquer outra profissão que você faria também. Perfeito. E olha só, o pessoal de casa tá assistindo Cristabel, inclusive até mandou um recadinho aqui que eu vou pedir pra colocar na nossa tela. Olha só, parabéns pelo elenco da novela e pra toda a equipe. Que bacana terem escolhido Joinville, a Rosângela. Se eu não me engano, Rosângela é de Piraberaba, é moradora de Piraberaba. Então, um orgulho a mais, assim, porque a nossa região rural tá representada. Foi no Vila Nova que foi feito, né? Sim, e foi, e olha, aliás, tá lindo, né? As cenas lá são belíssimas, aquilo é um cenário a céu aberto. Então, muitas das cenas de Cristabel foram gravadas lá e nós, enquanto elenco, que estávamos ali junto gravando, participando da produção, nós conseguimos estar inseridos naquele ambiente. Então, isso foi muito gostoso, porque era uma casa da região, com pessoas da comunidade nos explicando algumas coisas. Então, foi extremamente prazeroso estar inserido naquele universo. A gente tá vendo cenas do primeiro capítulo, que se você perdeu, sugiro, vá no nosso portal, tá lá disponível, porque agora, no sábado, amanhã, a 1h25, vai ao ar o segundo episódio. E assim, Fernanda, é bacana imaginar que pode ter continuidade, né? Nesse primeiro momento já tá fechada essa primeira temporada, mas pode vir mais por aí. Ah, a gente espera que sim, né? A gente quer que sim. Prof. Bia tá aguardando ansiosamente pela segunda temporada com Cristabel. Tu já apareceu? Não, eu entro no terceiro e no quarto episódio. Perfeito. A professora vai lá dar umas chamadas em Cristabel, vamos fazer uns ajustes aí na dança e vai ter muita coisa pra acontecer, viu? Agora, Fernanda, eu imagino também que pra todos, trabalhar com o Werner, tão experiente, também reforça a tua aula. Aquilo que tu dá aula no dia a dia foi reforçado por ver ele atuando, né? Pra mim, inclusive, foi um aprendizado, porque, enfim, é uma troca constante, né? Que é uma profissão que a gente vai precisar morrer estudando, porque tudo vai se mudando, a perspectiva, você vai crescendo, você vai mudando também. E ele é um ator muito generoso, ele foi extremamente generoso com nós todos, do elenco. Cristabel, por exemplo, ele que fez a preparação, eles estavam próximos, então a preparação de Cristabel tava com ele e eu tava com quem tava aqui perto. Então a gente pôde trocar nos nossos ensaios online pra falar sobre isso também, sabe? Isso é super, super importante reforçar, porque é uma troca. O nível da minissérie pra estar nesse nível, todos nós tínhamos que estarmos alinhados, então teve essa preparação também. Vou fazer uma pergunta, assim, pra fechar a nossa entrevista, que tá muito boa, mas é até meio que pegadinha, porque eu sei que o teu trabalho é tão grande que é difícil resumir uma dica. Mas pra quem tá em casa, às vezes tem vergonha de aparecer na televisão, ou, enfim, até de se expressar em público, que dica que você dá? É um treino, é possível, todo mundo pode aparecer na televisão, todo mundo pode falar bem na sua rede social, contanto que treine. Você tem que entender a linguagem e treinar. E se acreditar, porque, na verdade, é você que tá ali à frente da câmera. Então, aposte na sua iniciativa e continue. E corra atrás dos seus sonhos, né? Com certeza, acima de tudo. Perfeito. Fernanda Moreira, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço, querida. Parabéns, né, em seu nome, que todos sejam parabenizados também por esse trabalho que nos enche de orgulho. Muito obrigada. Eu que agradeço.